Você quer copiar a legenda de qualquer vídeo aí no YouTube que aparece do lado direito do vídeo? Então, clica aí no vídeo que eu vou te mostrar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, me dá essa força aí. Se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, deixa o seu like. Então bora, vou te mostrar como fazer isso. Tô aqui no YouTube e eu vou entrar no meu canal pra mostrar pra vocês como fazer. Vou pegar esse vídeo aqui ó, pra mostrar pra vocês como fazer. Tô aqui no meu vídeo e você pode clicar aqui pra habilitar as legendas. Antigamente você clicava aqui no botão direito e aparecia aqui, Show Transcript. E ia aparecer do lado direito aqui a legenda pra você baixar. Mas o YouTube tirou essa opção. Tirou essa opção e colocou logo aqui embaixo na descrição. A descrição tá aqui, tá encurtada. Você clica em More. E tá aqui ó, Transcript. Show Transcript. Você clicando aqui, já aparece aqui ó, do lado direito ó. Maravilha. Aparecendo aqui do lado direito, você tem esse Search. No Search você pode colocar qualquer palavra que você quer procurar. Que aparece aí na legenda alguma hora. Por exemplo, microfone. Ó. Todas as vezes que aparecer o microfone, ele já filtra pra você onde vai aparecer. Ó o timestamp aqui. Apareceu uma hora em 4h45. Clicando em 4h45 ele já pula. Pula exatamente no momento que aparece microfone. Eu quero copiar todo o texto, mas sem o timestamp. Como que faz pra você tirar o timestamp? Só clicar nesses três pontinhos. Toggle, timestamps. Pronto. Pronto, já sumiu todos os timestamps. Aí agora você só pega, seleciona com o mouse todo. E dá, clica com o botão direito e copiar. Por exemplo, tá aqui o Word. Só colocar no Word e dar um Ctrl V. Pronto, já tá todo o texto aqui. Tá tudo aqui certinho pra você. Maravilha, né? Bom, então esse foi o vídeo. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você gostar de conteúdo de PC, Video Maker, dicas para Youtubers e reviews aleatórias de coisas legais. Se inscreve aí no canal. Me dá essa força aí. Muito obrigado pela presença. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.